Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. E olha só, quem não gostaria de ter seguidores reais? Seguidores, aqueles que vão interagir realmente com você, seguidores que vão talvez estar entrando em contato, negociando, conversando e negociando, comprando seus produtos ou adquirindo um serviço seu. Então são seguidores reais que vão trabalhar, vão estar interagindo com você. Todo mundo quer, né? Seguidor dessa forma. Então eu vou mostrar pra ti uma plataforma, que é o melhor tudo, ela trabalha de forma automática e consegue pra você seguidores reais que vão sim interagir contigo, tá? Até porque você também vai interagir de uma forma automática, mas vai interagir com essas pessoas, tá? Então antes de eu ir pra tela mostrar pra você qual que é essa plataforma, como ela funciona e tudo que ela vai ter de vantagem pra te fornecer, vou te fazer um convite, se você gosta de marketing digital, redes sociais e tudo mais, então você deve se inscrever aqui no meu canal, clicando no botãozinho logo abaixo de se inscrever, tá? Vamos lá pra tela agora e eu vou mostrar pra você qual é essa plataforma e como ela funciona. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Aqui na tela já vamos clicar aqui. Essa aqui é a plataforma, é o programa que eu utilizo aí pra conseguir seguidores de formas reais aí e que podem interagir e tudo mais com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Abriu aqui então a ferramenta, tá? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu utilizo que é da House of Insta, tá? Tá na versão 3.31. Então, olha lá. Automaticamente quando você adquire a ferramenta, ela vai pedir pra que você faça aqui um log com a sua conta, né? Se vocês já quiserem, tiverem mais dúvidas, quiserem me seguir, tá aqui meu nome. Fiquem à vontade pra me seguir no Instagram lá e me perguntar suas dúvidas também por lá. Então, pessoal, você vai logar, vai colocar sua conta aí, né? Ele vai pedir pra você logar. E olha todas as ferramentas que o programa proporciona pra nós. Vamos começar por aqui, ó. Bom, aqui, ó. Vamos começar por aqui pra cá porque essa é mais interessante. Então, aqui, ó. Aqui você vai poder postar foto, né? Então, você pode colocar descrição, colocar nome, pesquisar foto pra colocar ali, alternar entre pasta. Tem as opções aqui, né? Pra você ir postando foto da forma que você quer. Essa é uma forma pra trabalhar de forma que o Instagram perceba que tá sendo manual, né? E não automática. Então, essa aqui tem a opção aqui postar foto, repostar foto também. Você pode repostar foto, tá? Então, enviar direct, você pode clicar aqui e colocar aqui, ó. Enviar direct pros seguidores do perfil, de um perfil. Pesquisa por hashtag, pesquisa por localização. Então, você coloca localização ali na minha timeline. Lista de perfil com um arquivo que você vai colocar ali, dos novos seguidores. Ou seja, você vai colocar teu nome aqui. Vai colocar o conteúdo que você quer aqui. Vai digitar aqui o que você quer enviar pras pessoas, né? Você pode colocar quantas mensagens quiser, até 10 aqui, ó. Vai configurar as... Ele já vem automaticamente configurado. Aqui, então, não precisa nem mexer. Tá? Os filtros... E se você quiser ignorar algum perfil que tu não quer que ele divulgue pra aquele perfil, você só vai colocar o arroba e o nome do perfil aqui. Então, o conteúdo... Você vai colocar o conteúdo aqui. Vai poder anexar uma imagem aqui. E vai dar um ok. E ele vai começar a disparar e enviar mensagens automáticas no direct das pessoas que tem... Você tem interesse em divulgar teu produto ou teu serviço, tá? Você vai poder também criar uma lista baseada nos critérios definidos. Você pode criar uma lista de pessoas. Então, você pode colocar aqui um nicho ou tem um seguidor aqui, ó. Um perfil que você quer. Você coloca aqui e ele vai conseguir. Vai começar a criar uma lista de seguidores de um perfil. Então, você coloca o nome do perfil aqui. E pronto. Ele vai dar ok. Ele vai começar a criar uma lista aí de e-mails desses contatos, tá? Então, olha só. Criar a lista. Visualizar os stories de forma... Você pode visualizar stories. Responder stories por aqui também. Curtir fotos. Você pode colocar aqui, ó. Curtir fotos automático. Comentar fotos se você só quer isso. Seguir perfis. Deixar de seguir perfil. Esses mecanismos todos que eu mostrei aqui pra vocês. Tá tudo dentro desse mecanismo aqui. Esse, como eu falei, é o principal de todos, tá? Então, olha só. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona aqui. Você vai clicar aqui em promover teu perfil. Você vai colocar aqui o nome dos perfis. Que, no caso, seriam teus concorrentes, né? Empresas assim que você quer. Que o teu perfil interaja com eles. E aí você pode, depois, interagindo com esses perfis, aparecer para os seguidores desse perfil. Para que eles também te percebam e comecem a seguir o seu perfil, tá ok? Então, você vai colocar aqui, ó. Seguidores de um perfil. Vai colocar o nome desses perfis que você quer, né? De uma empresa, de um profissional da área que quer trabalhar na mesma área que a sua, por exemplo. E aí você quer, vai colocar o nome deles aqui e ele vai começar o programa. Vai começar a curtir foto, curtir, deixar um comentário, tá? Vai começar a fazer, interagir com o público desta pessoa ou desta empresa que você vai colocar aqui nessa caixa, tá? Então, você pode também pesquisar por hashtag ou localização. Mesmos formatos aqui, tudo que está escrito aqui. Você vai pôr o conteúdo. No caso, eu coloquei aqui o meu conteúdo. Olá, olá, tudo bem? Coloquei aqui o nome, né? Se quiserem, tal, me seguir, estarei se seguindo de volta e tal. Assim, vamos se ajudando e, ah, se quiserem dar uma olhada no meu canal, tá? E deixo o link também do meu canal. Isso aqui é uma mensagem que vai no direct das pessoas, tá? Eu configurei uma mensagem que ela vai no direct das pessoas. Se quiserem colocar uma imagem ou um vídeo, posso colocar aqui também. A segunda aqui, ó. Aqui você vai colocar quantas imagens? Até dez mensagens. Muito interessante colocar várias porque ele vai mandando aleatoriamente, tá? Então, aqui, pessoal, é comentário. Então, aqui você vai colocar uma mensagem que ele vai colocar lá nos comentários dessas pessoas ou dessa empresa que você está interagindo para conseguir os seguidores dela, tá? E aqui, resposta dos stories, tá? Então, você vai colocar aqui uma mensagem que você queira para responder os stories dessas pessoas, tá? Então, aqui você pode colocar, quando você vai colocar aqui uma mensagem, você pode colocar o nome da pessoa primeiro, os macros, os emojis, tudo bem bonitinho, tá? Aqui as opções, já vem pré-configurado. Se dá uma olhada aqui, no caso, né? Tem alguma coisa para você marcar, né? Então, se você acha interessante. Geralmente, se essa opção não vem marcada, eu deixo. Não pesquisar perfis, já tenho sido pesquisados em campanhas anteriores, né? Então, em campanhas anteriores, eu sempre deixo marcado aqui, tá? Filtro, né? Normal, já vem tudo padrão, tá? Então, essa é uma ferramenta muito bacana porque a empresa sempre, sempre mantém ela totalmente atualizada. E o melhor de tudo é que você atualiza sozinho, né? O teu programa está funcionando ali, sozinho. De repente, ele já se atualiza e volta a funcionar novamente sozinho, tudo sozinho, tá? Você não se preocupa de ficar indo pegar atualização, essas coisas. Então, é bem bacana, pessoal, porque você consegue fazer tudo com essa ferramenta aqui em um só lugar, tá? Você pode ver aqui, ó. Tem muita mensagem aqui de pessoas que começaram a me seguir e começaram aqui, ó. Me deixar perguntas, né? Como o programa vai interagindo com essas pessoas, ele vai... Tem muitas pessoas que acabam te seguindo, começam a te perguntar coisas, começam a ver o teu perfil. O teu perfil começa a aparecer, tá? Então, podem ver aqui, ó, nas notificações. Aqui, olha só, pessoas aqui, ó, curtindo as fotos já, né? Comentando. Muitas curtidas aqui, as pessoas vão curtindo. Tá? Então, as pessoas vão... Aqui é um comentário que o programa fez pra pessoa. Então, olha só, é muitas pessoas curtindo, começando a seguir. Pessoas que acabam te seguindo, né? Começando a seguir, ó. Começou a seguir, começou a seguir. Né? Então... É bem bacana, né? Olha aí. Muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. E olha só, pra... Eu vou fazer aqui, eu vou botar pra funcionar, pra vocês verem como ele funciona, tá? Agora, então, eu vou botar aqui, ó, vou dar ok. Tá? Eu vou colocar ele pra ele promover o meu perfil. Então, vamos lá. Vamos ver como ele vai funcionar aqui agora. Então, ele vai começar a pesquisar os perfis dos quais eu coloquei ali pra ele interagir com os usuários. Pessoas que seguem esses perfis aqui, que estão aqui. No nome do qual eu coloquei ali, né? No caso. Bom, o melhor é vocês vendo na prática agora como ele vai funcionar. Olha só, ele vai entrar. Ele vai começar agora a interagir com as pessoas. Olha só. Aqui, ele vai começar a seguir perfil. Ele tá seguindo esse perfil. Então, a próxima tarefa dele agora é comentar fotos. Vocês podem ver lá em cima que tá escrito comentar foto. Então, ele vai começar a comentar em uma foto aqui. Agora, então, ele vai vir aqui. Ele viu essa foto e ele vai começar... Ele vai ali, ó. Já tá aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tá comentando a foto. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. O comentário. Onde é que tá? Aqui, ó. O meu comentário, então, já apareceu aqui, pessoal. Ele já comentou automaticamente sozinho. Olha, ele já veio aqui e já comentou. Agora, ele vai curtir foto. Ó, curtir fotos. Então, ele vai começar... Daqui cinco minutos, na verdade, ele vai começar a curtir fotos. Então, depois de curtir foto, ele vai começar o quê? Ele vai começar a deixar de seguir alguma pessoa que não estão interagindo comigo. Ele percebe. Ele vai deixar de seguir essas pessoas. E vai seguir outras pessoas. Vai comentar numa foto das pessoas. Vai curtir foto de pessoas. Ele vai interagir com as pessoas de forma automática, como você viu aqui, tá? Pessoal, então é isso aí. O link tá na descrição. Vocês podem entrar também no site. Naquele link. Vocês podem entrar lá dentro. Vai ter um montão de informação lá pra vocês ficarem mais por dentro ainda. De tudo sobre essa plataforma. Beleza, pessoal? Muito bem, então, pessoal. Você viu aí. Plataforma muito simples. Muito interessante. Vou lembrando, novamente, você. O link dessa plataforma tá ali na descrição do vídeo, tá? Você clica lá pra entrar em contato ali. E tá adquirindo a sua, tendo a sua, pra você também começar a utilizar a partir de hoje. Tá? Então, assim, muito interessante. Se você gostou, é claro. Eu tinha que compartilhar e deixar essa dica pra você. Até porque eu também uso. Então, tudo que eu uso aqui, eu acho que é interessante e legal. Eu compartilho com vocês. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.